Fala, gente, tudo bom? Hoje a gente veio visitar San Fernando Mission, a missão de San Fernando, onde aqui, na verdade, a coroa espanhola veio dominando essa área, já saiu do México. É bom para os historiadores. Eu vou colocar um pouco da história em umas fotos antigas e eu vou fazer um videozinho um pouquinho mais curto, eu acho, não vai ser? Mas é bem legal de visitar, para quem gosta de história, né? Fica aí, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, gostaram? Bonito, né? Tem vários aqui na Califórnia. É só, se você for num lugar ver uma missão, vale a pena visitar. Faz parte da história da Califórnia. Não esqueça que já foi em México e, na realidade, já foi dominado pela Espanha. Beijo. Até o próximo vídeo.